Olá pessoal, tudo bem? Carlinhos Florista do curso de arranjos florais.net Pessoal, antes de mais nada, já vai deixando o seu like Isso nos ajuda bastante a fortalecer o nosso canal Você que ainda não é inscrito, se inscreva Ative aí o sininho das notificações Para você receber os nossos vídeos Sempre que estivermos postando aqui as demonstrações Nos nossos arranjos, no nosso trabalho Pouquinho só do que você vai encontrar Num dos melhores cursos de arranjos florais à distância O meu curso online, curso de arranjos florais.net Afinal, trabalho mais de 20 anos no segmento E também sou produtor deste curso Que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas Pessoal, não perca essa oportunidade De vir fazer parte de uma equipe dos melhores floristas Consultoria do grupo do WhatsApp Para tirar todas as suas dúvidas Um suporte completo E arranjos diversos Você vai encontrar onde? Curso de arranjos florais.net As melhores técnicas de arranjos florais Pessoal, lembrando vocês Que toda segunda, vídeo novo aqui no meu canal Quarta-feira, às 21h40 Live Hoje, eu acabei de gravar uma live E estou trazendo aqui Esse arranjo que eu apresentei na live Talvez você assistiu Você que não assistiu, está disponível aqui no meu canal Essa live Eu fiz esse arranjo aqui com boca de leão Orquídea chuva de ouro Hortência E lisianos Olha, um lindo arranjo, tá gente? O que me levou a estar trazendo esse vídeo Esse pequeno vídeo aqui para vocês Para tirar a dúvida Uma dica O pessoal me procura muito Fala Carlinhos Quanto tempo dura o arranjo? Quanto tempo posso fazer Com antecedência O meu arranjo Até o dia do evento? Quantos dias? Um dia? Como que funciona isso aí? Durabilidade Vamos lá Primeiro tópico Durabilidade Olha, a durabilidade de um arranjo Ele varia muito Das flores que serem utilizadas Tem flores que são mais resistentes Tem flores que são mais sensíveis Então, isso pesa muito também Na durabilidade do seu arranjo Olha, você trabalhando O que eu fiz aqui É um arranjo com lisianos Boca de leão Orquídea chuva de ouro São flores duráveis A mais sensível aqui Seria a hortência Mas a hortência Você pode hidratar ela Molhando direto A flor dela Você pode molhar direto A flor dela A sua hortência vai durar mais Ela tem uma durabilidade Maior Então O primeiro tópico Tipo de flores Seja um copo de leite Por exemplo Ele não vai durar Mesmo tanto que uma rosa Que uma austromélia Que um lisianos Então tem flores Que tem uma durabilidade maior Tem flores Que elas duram Pela qualidade dela Uma tulipa Tulipa Sabemos que a origem da tulipa São países frios Então você não vai querer comparar A durabilidade de um lisianos Com uma tulipa Então são flores Que você pode estar Acrescentando no dia No seu arranjo Você pode montar um arranjo E uma tulipa No dia do evento Você vai E espeta a tulipa Não precisa fazer Um dia antes Então você pode deixar a tulipa Para espetar no dia Porque a tulipa É uma flor sensível Flor de origem De países frios Então não tem como Você fazer A não ser que você tenha Uma câmera fria Um freezer espaçoso Para você poder Estar colocando esse arranjo E aí você pode Espetar a tulipa Um dia antes Que esse já é O segundo tópico Que eu quero trazer para vocês Armazenamento E... O armazenamento Se você já é um grande decorador Você tem condições De ter uma câmera fria Excelente Eu fiz Onde eu trabalho É ter uma câmera fria Eu cheguei a fazer o arranjo Com um master E esse arranjo Durar uma semana Refrigerado lá Nessa câmera Mas se você não tem Um freezer Ou se você está iniciando Quanto tempo eu posso Vamos mais um tópico aqui Quanto tempo eu posso fazer Este arranjo Terceiro tópico Eu particularmente Eu faço meus arranjos Com um dia de antecedência Essa é muita gente Essa dúvida O pessoal procura muito Quanto tempo eu posso fazer De antecedência o meu arranjo Olha Eu aconselho A você fazer um dia com antecedência Se o seu evento é no sábado Faça na sexta Ah, mas onde eu moro É muito quente Eu tenho medo das flores murcharem Abrir muito Procura fazer no final da tarde Eu não deixo no sábado No dia do evento Para fazer muita coisa Para não dar correria Quando você se antecipa Você ganha na qualidade O seu arranjo Você pode ter mais tempo Para ver outros detalhes Dentro da sua decoração Então se você pode fazer Com um dia de antecedência Faça com um dia de antecedência Que no dia Deixa pouca coisa Para fazer no dia O boquê da noiva E alguns detalhes Mais específicos Para você fazer no dia Para você poder caprichar melhor E ter mais tempo Para ver detalhes Porque sabemos Que o nosso trabalho É muito detalhe Muito detalhe também Então Um arranjo como esse Com boca de leão Chuva de ouro Lise antes Teria ser feito um dia antes Na sexta Para utilizá-lo No sábado Então um dia de antecedência Eu faço os meus arranjos A não ser que você mora Em um local muito Muito, muito, muito quente Então eu aconselho você A fazer no dia Mas se programe Com um ou dois floristas Vai estar te auxiliando Além de uma equipe De ajudantes Para que você venha desenvolver Naquele mesmo dia E conseguir entregar Seu evento No horário Sem correria E sem imprevisto Porque naquilo Armazenamento Mais um tópico Local Já que não tem o freezer Não tem uma câmera fria Local bem arejado Outra forma Para armazenar O seu arranjo Aqui ó Esse arranjo Foi feito em um pratinho Tá Pratinho número 6 O que você pode fazer Esse pratinho Se você conseguir Esse é o número 6 Esse é o prato Número 10 Maior Eu já trabalhei Para decoradores Que faziam isso E o arranjo Ele durava mais Se a gente não tava lá O arranjo Já tá amarrado Esse arranjo Quem não acompanhou Acompanhe Tá no meu vídeo No meu canal Em Arranjos Torais A live desse arranjo Um prato Número 10 Esse é o número 6 Prato número 10 Maior E você coloca Esse prato Dentro de um prato maior E bastante água Muita água Para encher O prato maior O que acontece Esse prato Vai estar dentro De um outro prato Com bastante água De um dia pro outro Seu arranjo Vai estar intacto Vai estar perfeito Então Olha aí hein Só aqui nesse canal Dicas valiosas Pra você E isso É só um pouquinho Do que você encontra No meu curso online Ou em um dos meus cursos Que eu ministro Na cidade de Campinas Curso presencial Um prato Com um recipiente maior Um outro prato maior Que esse prato tá furado Eu furei ele Pra amarrar o floral Então se você for muita água Vai vazar Mas é bom você Ó A água do prato Mas um prato maior Muita água Até transbordar Veja um local Aí no seu depósito Carlinhos Eu tô conversando Eu faço meus arranjos Na garagem da minha casa Vê um local lá Que você possa Que a água possa escorrer Põe numa coluna de ferro Põe no prato 6 No prato 10 Que é maior Água até transbordar E deixa seu arranjo Meu amigo Sabe o que vai acontecer? No dia do evento Seu arranjo vai tá Perfeito Lindo Igual você As flores bem espetadas Seu arranjo vai durar mais Não encaixado Não encaixado Espetado Bem O arranjo bem espetado É um arranjo Que ganha na qualidade Em durabilidade Então pessoal Espeta bem seu arranjo Quando você for montar Bem espetado Bem olha só Modelado Formato E um arranjo bem espetado Com todas essas dicas Aí esses tópicos Que eu passei pra você Dicas valiosas Tá Quer aprender mais? Curso de arranjo Do Erasmont Net O link do meu curso Vai tá na descrição Desse vídeo Deixa o like O joia Um grande abraço Para vocês Carlinhos Tem mais alguma dúvida Relacionada Deixa no comentário Que toda sexta-feira Agora eu quero estar Trazendo vídeo Sobre sugestões Para vocês aí Que são inscritos No meu canal Você que vai chegar Pela primeira vez Seja muito bem-vindo Um grande abraço De seu amigo Carlinhos Florista E até a próxima Falou pessoal